Inveja ou vaidade? Qual das duas você acha que é pior para quem sente? Qual das duas você acha que causa um estrago maior no mundo corporativo? Qual a diferença entre inveja e admiração? Existe inveja positiva? Como curar a vaidade? É sobre tudo isso que falaremos na reflexão de hoje. Vem comigo! A caneta que eu tenho não é boa. Boa mesmo é a caneta que o outro tem. Poderia dizer o seguinte, você tem uma vida maravilhosa. Tudo dá certo para você. Mas a minha? Ou poderia dizer, nossa, o seu carro é incrível, né? Que lindo! O meu, se eu passar numa lombada, eu acho que eu caio pelo buraco do assoalho. A inveja significa que eu desprezo o que eu tenho com ressentimento, ao mesmo tempo que desejo ter o que o outro tem. Gilberto, mas é inveja positiva? Não existe inveja positiva. Toda inveja é inveja. A inveja significa, num certo sentido, uma desvalorização de quem eu sou, do que eu faço, do que eu tenho. A inveja gera um sentimento ruim. Mas qual é a diferença, então, entre inveja e admiração? A admiração significa que eu olho encantado para aquilo que o outro faz, para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro é. Ou seja, a admiração gera em mim uma sensação positiva. É como eu ouvir alguém que canta maravilhosamente bem e eu fico encantado. Nossa, eu quero ouvir de novo, eu quero assistir de novo, porque me faz bem ver isso. Mas eu não estou desejando ter aquela habilidade que o outro tem de cantar. Eu não estou desejando ter a fama que o outro tem por cantar. Eu não estou desejando ganhar o dinheiro que o outro ganha por cantar. Não estou desejando ser aplaudido como o outro é por cantar. Simplesmente estou encantado com o que o outro faz, encantado de como ele consegue fazer tão bem e quero ver isso de novo. Isso me faz sentir bem. A nuance entre inveja e admiração é como a pessoa se sente. Na inveja, a pessoa que sente a inveja se sente mal, enquanto a pessoa que sente a admiração se sente bem. E a vaidade, Gilberto? Bom, a vaidade já é o oposto da inveja. Veja, a inveja, eu desvalorizo o que eu tenho querendo ter o que o outro tem. Já a vaidade significa, eu supervalorizo o que eu tenho e desprezo o outro. Ou seja, eu dou valor para o que eu sou, dou valor para o que eu faço, dou valor para o que eu tenho, desprezando o outro. A vaidade é um sentimento que brota de um senso profundo de insegurança. A vaidade tem uma conexão com a arrogância. Eu sou ok, você não. Mas é possível uma pessoa ter inveja e vaidade ao mesmo tempo? Claro, com algumas pessoas ela sente inveja, porque ela está sempre em comparação. Com outras pessoas ela se sente vaidosa. É mais ou menos assim, quando eu encontro pessoas mais prósperas do que eu, mais bem-sucedidas do que eu, mais felizes do que eu, sinto inveja. Por outro lado, quando eu encontro pessoas que têm uma vida mais simples que a minha, que vivem a partir de mais dificuldade do que eu, eu os desprezo e valorizo, ou seja, exponho, demonstro aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. Então, é absolutamente possível uma pessoa ser invejosa e vaidosa ao mesmo tempo, só que com pessoas diferentes, em ambientes diferentes. Gilberto, e como é que se resolve a vaidade? Qual o contraponto da vaidade? Da inveja é a admiração e da vaidade é o amor. Amar significa você permitir que você seja você mesmo e o outro seja ele mesmo. Amar é permitir que a outra pessoa possa ser quem ela é, fazer o que ela faz, ter o que ela tem, assim como você também respeita o fato de ser quem você é, fazer o que você faz e ter o que você tem. No amor há um respeito, enquanto na vaidade não. Gilberto, mas qual delas é a pior? Bom, eu acho que ambas são ruins para quem sente, porque as duas, tanto a inveja quanto a vaidade, são patologias emocionais e precisam ser tratadas. E nada melhor do que fazermos uma análise honesta em nossa própria vida. Onde eu sinto inveja e onde eu exponho a minha vaidade? Lembre-se, a vaidade eu preciso de plateia, eu preciso de alguém que assista, ao mesmo tempo que eu demonstro o que eu tenho, desprezo. A vaidade é uma busca de ser independente dos outros, mas eu dependo dos outros para que eles possam ver o que eu fiz, ou o que eu faço, ou o que eu tenho, ou o que eu conquistei, o que eu estou construindo. Se livrar no sentido de trabalhar, resolver, dissolver a inveja e a vaidade em nós é um presente que podemos nos dar. Mas Gilberto, no início você falou sobre o impacto disso no ambiente corporativo. Exatamente. Se no ambiente corporativo nós tivermos pessoas que sentem inveja e vaidade, teremos naturalmente um ambiente de separação, de desagregação. E lentamente isso vai corroendo a imagem da empresa, da organização no mercado. Imagina você entrar numa loja, ou você entrar numa empresa, ou conviver com alguém que represente alguma organização, e alguém que ora é invejoso ou ora é vaidoso. O que vai acontecer? Ora, a pessoa quer ter o que você tem, ora, ela quer demonstrar o que ela tem, desprezando o que você tem. No mundo contemporâneo, as pessoas estão cada vez mais valorizando pessoas e empresas que sejam autênticas, que sejam espontâneas, que sejam transparentes, que sejam honestas. Logo, no mundo contemporâneo há cada vez menos espaço para inveja e vaidade. E qualquer gestor atento trabalhará para diminuir isso em sua organização, pela prosperidade que essa organização pode ter no futuro. Ao mesmo tempo que qualquer pessoa inteligente trabalhará a inveja e a vaidade em si mesma, para que ela também possa ser mais feliz. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho